Espera em uma hora. Mas, mas eu vou lhe ter. Sim, o meu herar, o meu herar favorito. Batman. Agora você sabe o que é bom pra tosse. Eu vou colocar um segundo. Oh my gosh. Oh, 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 oh my gosh. Oh não. Eu sou o Batman. Eu sou o Batman. Eu sou o Batman.